Um golzinho aí, o Dines volta pro jogo. De bala, tava lá, olha a roubada de bola da Juventus, Cristiano Ronaldo pra fazer mais um! Gol! Da Juventus! É do Robozão de novo! Em mais uma roubada de bola, pressão da Juve, Cristiano Ronaldo, deixa o dele, artilheiro isolado. A conta do homem não para de aumentar!